E aí galera, o vídeo de hoje vai ser uma invasão fenomenal, nós vamos invadir uma base de um candango aí que eu nem sei qual é Mas vamos ver se a gente consegue bons itens lá, rapaziada Então vá botando aquele like, se inscreve no canal se você não é inscrito E compartilhe o vídeo comigo com vocês porque hoje nós vamos fazer uma invasão pelado, malandro Pelado, é isso mesmo, ela tá indo pelada lá Vou tá mostrando pra vocês o que que eu vou tá levando aí, ó Tô levando uma M16 que eu tenho com silenciador E aqui na moto aqui, rapaziada, tô levando aqui, ó, C4 E uma outra com silenciador aqui também, ó, tá vendo aí, ó, silenciador improvisado Essa daqui foi eu que, eu que montei ela, tá, rapaziada Então vou pegar aqui a moto sem enrolação, vamos direto lá pra invasão lá Todo mundo sabe que Tubarão não gosta de perder tempo aqui nas paradas aqui E vamos que vamos, rapaziada, meus vídeos de Call of Duty tá aí na descrição aí Dá moral, canal aqui, ó, Tubarão Hype, Call of Duty e Last Day Conto o papel de vocês, chega junto, rapaziada, chega junto porque o couro vai comer agora Vamos ver qual a base que a gente vai enfrentar aqui, cara, qual a base que a gente vai chegar Nossa basezinha lá tá enchendo o clã, rapaziada, o clã tá enchendo lá do setor 7 Mas eu tô achando muito complicado aquelas paradas lá Tive vendo uns vídeos gringos aí, não tô satisfeito com aquela horda não, tá Vamos invadir aqui a base do Bob Bob Denube É, Desnube, ah, não sei como falar esse nome não Agora vai aqui, cara, a gente vai gastar energia não Que depois eu vou ter que invadir aqui o setor 7 aqui E essa energia aqui acaba, cara, isso dá uma parada que eu fiquei chateado com o jogo foi isso Mas vamos que vamos, tá, vamos que vamos Tomara que seja uma base simples aí Uma base com espinho, né, porque eu tô sem roupa, né, peladona, né Pra gente poder fazer umas paradas da hora aqui Senão vai complicar, mano, vai complicar Mas vamos que vamos Recurso de roupa, ó Chegamos aí, galera, chegamos no miudinho, no sapatinho Vamos ver aqui, ó Vamos ver logo esse carrinho aqui que tem aqui pra gente Aqui, ó, tá vazio, rapaziada Tem a casinha aqui, ó Tem espinho, já curti Tem espinho, tem espinho pra cá Ah, moleque Aí sim, parceiro, aí sim Beleza, tem mais espinho pra cá Show de bola Vou ativar esse modo de corrida aqui, galera Já que ela tá sem roupa E ela vai precisar, né, porque Tá ligado, né, que sem roupa A gente fica mais devagar no jogo, tá Beleza, vamos dar aquela volta olímpicazinha aqui na base Base grande, curti, hein, galera Curti a base grande aqui, ó Mas vamos entrar por aqui, galera Vamos entrar por aqui A gente sabe que aqui é o normal aqui Beleza, show de bola Vamos quebrando tudo aí, tuba Quebra tudo Será que a gente vai precisar usar... Opa Ih, rapaz Que isso, hein, moleque Deu ruim pra gente aqui? Será que é um labirinto? Ou é essa porta aqui? Ah, aqui a gente abre direto aqui, galera Vamos quebrar aqui Vamos lá, vamos lá Vamos quebrar aquela lá Eu fiquei meio bolado ali, hein, galera Fiquei meio bolado ali Opa, opa Já abriu o espaço todinho aqui, ó Show Tem uma abertura pra cá Tem uma... Ah, tem uma paradinha aqui, hein, galera Tem uma paradinha aqui Vamos quebrar esse caixote aqui, galera Vamos quebrar esse caixote aqui E ficar ligeiro Que se vier o zumbi aí A gente vai ficar como? Vamos sair correndo, mas Vamos sair correndo aqui Boa, show de bola Estou ficando bugado ali, cara Que parada é essa, malandro? Olha isso aí Será que vai bugar aqui de novo? Ó Ih, opa Estão bugando, galera Estão bugando, ó Será que dá pra matar eles aqui, ó? Vamos ver Olha lá Dá não, galera Dá pra matar eles aqui, não Beleza Show de bola Parada doida, rapá É o que que tem aqui? Será que tem imã aqui, malandro? Ih, come aí, tuba Come aí, senão a gente vai morrer, galera Senão a gente vai morrer aqui Gordãozinho, boladão Nervosão com tuba, mano Nervosão com tuba É, rapaziada É paciência Se você quer se dar bem aí na... Nas paradas aí Tem que ser assim, cara Tem que... Paciência pra não gastar arma aqui no jogo Beleza? Olha isso aí, ó Já veio aqui fedendo aqui, ó Toma Toma Já capotou, parceiro Já capotou Vamos ver o que a gente tem nesse caixote aqui Vamos ver o que a gente tem nesse caixote aqui Opa, opa, opa Tem bagulho de roupa aqui, ó Tem bagulho de combustível Tá maneiro Joga essa água pra lá, tá, galera? Que não tem moto aqui Aqui, ó Eu trouxe a comida dos cachorros E esqueci de trazer o cachorro, tá, galera? Esqueci de trazer o cachorro aqui Vamos quebrar aqui, ó, beleza Show de bola Vambora, tuba Quebra aí, ó Vamos ver o que tem aqui É, não tô sentindo firmeza nessa base não, hein? Depois da atualização aí Que isso, hein? Não veio nada de bom aqui pra gente aqui, ó Será que vai vir o zumbi, cara? Será que vai... Opa Opa, opa Aí eu senti firmeza, parceiro Aí eu senti firmeza Vamos quebrar aqui logo, galera Vamos quebrar logo aqui Pra gente ficar esperto aqui, ó Ó Larga aí Opa O que é isso? Agora eles vieram, galera Agora eles vieram com força aqui, ó Vieram os zumbis todinho aqui, galera Vieram os zumbis todinho aqui Os gordão aqui Beleza, show de bola Mais caixote Que eu nem vi, galera Nem vi mais caixote ali, hein? Beleza, show de bola Vamos abrir aqui, ó Pedra Vamos abrir aqui, ó Nada Ih, aqui não veio nada? Que isso, mano É nada, nada Ah, aqui tem uns caixote aqui, galera Tem um caixote aqui Mas ali parece que não tem nada Vamos quebrar aqui, galera Vamos quebrar aqui Pra gente poder ver aqui Essa invasão aqui tá complicada, galera Pega aí, ó Tuba Opa, opa Tem vários itenzinhos aqui, ó Vamos quebrar esse caixote aqui Vamos lá Ficar ligeiro aí com a... Com a horda, né, galera Ficar ligeiro com a horda aqui Que eles tão bolados, malandro Já que estão vindo? Tão vindo não, né? Tão vindo não Isso aí, ó Tem caixote aqui? Não, tem do lado de cá Vamos quebrar esse aqui, ó, moleque Vamos quebrar esse aqui rapidão aqui Quebra aí, tuba Agora mete o pé Agora mete o pé Que eles vêm Agora eles vêm Tá vendo aí, ó Falei que eles vinham Ah, moleque Básico espinho, parceiro É suicídio Isso mesmo, é suicídio Ó, já caiu ali Show de bola Vamos entrar aqui Vamos ver aqui, galera O que que tem nesse caixote aqui Opa, opa Aí sim, ó Roda Ó, circuito Motor É, moleque Aí sim, ó Parada boa, moleque Parada boa Todo mundo sabe que essas paradas aqui Tubarão gosta dessas paradas aqui Beleza? Vamos ver aqui, galera Vamos ver aqui, ó Quebra aqui, ó Show de bola Vamos quebrar esse outro aqui Pra gente poder ver Pegamos 83, hein, galera Uh, moleque Aí sim, galera Aí sim Tá topzira demais Vamos quebrar aqui, galera Vamos quebrar aqui Não, vamos quebrar aqui, ó Ver se tem alguma coisa pra cá Vamos ver se tem alguma coisa pra cá Vamos ver aqui, galera Vamos quebrar aqui, ó Ó, 84 Beleza Se tiver alguma coisa ali De repente, né Ó, quebrou Uh, moleque Tem nada, galera Olha isso Trolou a gente Será? Trolagem bolada, mano Bolada mesmo Vamos ver o que a gente vai pegar aqui, rapaziada Vamos ver o que a gente vai pegar aqui A katana eu vou deixar de lado A katana eu vou deixar de lado aqui Beleza Vamos equipar com a M16 aqui Vamos deixar a katana ali Vamos deixar esses Isso aí Essas paradinhas todinhas A gente vai deixar aí, galera Vamos deixar essas paradinhas todinhas aí Pra gente poder encher os cofres das paradas, hein Galera Isso aqui, ó Nada que eu vou pegar Porque isso aqui eu pego nas invasões, tá, rapaziada Aqui também Vamos pegar essas rodas aqui, ó Ó, vamos pegar essas paradinhas aqui, ó Beleza Show de bola Isso aqui Vamos lá, vamos lá Beleza Isso aqui, rapaz Vamos lá A galera fica pedindo pra mim Quando eu faço invasão Mostrar o que eu vou levar, né, rapaziada Mostrar o que eu vou levar aqui, ó Show Vamos beber duas aguinhas aqui Joga pra lá Vai dar vontade de mijar aqui Será? É vontade de mijar, hein Tá vendo aí, rapaziada Doideira, hein, parceiro Doideira Vamos lá, vamos lá Vamos ver aqui Vamos ver que a gente consegue pegar aqui de bom aqui Pra, ó Vamos comer aqui essas cenouras todinhas aqui, rapaziada Come tudo aí Joga água pra lá Joga essa parada pra lá Joga essa parada pra lá Vamos, vamos Tá bonito, tá bonito Tá ruim não, galera Tá ruim não Vamos pegar aqui Ó, isso aqui eu pego Isso aqui eu pego Isso aqui eu pego É complicado de fazer, né O resto é o que eu faço Faço, faço, faço Isso aqui eu não vou pegar Não vou pegar mais nada daqui Porque a gente consegue, né De boa Vamos ver aqui, galera, ó Gasolina Cupom vermelho Cupom amarelo A gente pega, tá, rapaziada Cupom vermelho Cupom amarelo A gente pega Vamos ver aqui, ó Essa chavinha aqui, cara A gente tem que pegar Essa chavinha aqui A gente tem que pegar Vou botar na nossa base lá Na nossa moto lá Pra gente poder finalizar, hein, galera Pra gente poder finalizar de boa aqui Apesar que eu não gastei C4, né, rapaziada Não gastei o C4 aqui Não foi preciso Ó, aqui a gente já enche aqui, ó Show Beleza Joga a roda pra cá Roda da moto pra cá Essa roda aqui E a gente fecha lá Com chave de ouro, rapaziada E finaliza a nossa invasão aqui Invasão peladona, mano Invasão peladona mesmo Vamos ver aqui Vamos ver se é aqui Que a gente pega aqui, ó Isso aqui, ó Chavinha Fita E a lanterna, tá, galera? Chavinha, fita e a lanterna Vamos ver aqui Aqui não vou pegar nada Pode ser que a gente pegue Alguma coisa daqui, galera Pode ser que a gente pegue Alguma coisa daqui Não vou pegar também Beleza Show de bola Vamos pegar aqui a... Vamos pegar essa parada aqui, galera Vamos pegar essa parada aqui Show de bola A princípio Eu vou encerrar o vídeo aqui Com esses itens aqui Mas vou dar mais uma estudada aqui, rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Valeu Tamo junto Abração Fui